Após o sucesso que foi a primeira Tapes Run, vem aí a Tapes Day Run, no dia 24 de setembro, promoção exclusiva da academia Japur Sport Fitness, com apoio da Prefeitura Municipal de Tapes. E no dia 23 de setembro, tem a edição da Corrida de Rua para as Crianças. É a Tapes Day Run, mais uma corrida de rua, proporcionando o melhor do lazer, o entretenimento e aquela troca de energia que somente a cidade de Tapes te proporciona. Bom, o programa Conexão de hoje tem o privilégio de participar da terceira edição de um lindo projeto que está ocorrendo aqui na Casa de Cultura de Tapes, que faz um resgate histórico e propõe um desenvolvimento atual. Nós já recebemos aqui o senhor Cláudio Nibuera Garcia, o senhor Neri Vieira, e hoje tivemos o privilégio de participar do terceiro encontro com uma pessoa que é uma história viva aqui do município de Tapes. E que traz, através do desenvolvimento do arroz, que é a economia onde tudo se explica, e onde até hoje é a principal fonte de renda e econômica aqui da cidade e da região, que trouxe na sua explicação todo um desenvolvimento histórico, familiar e principalmente irrigado nas raízes do desenvolvimento aqui da cidade. Senhor Salustiano, queria que o senhor dividisse também aqui com o programa Conexão a experiência de poder, depois de trilhar essa bonita história, poder compartilhar com amigos e acima de tudo com pessoas que também constroem Tapes no seu dia a dia. Boa noite. Boa noite. É um prazer estar com vocês aqui essa noite, participando desse encontro e aqui nós revivendo as raízes desse, do arroz, porque é como eu disse há pouco tempo, o arroz é a mola mestre de Tapes. A mola mestre de Tapes já passou por diversas dificuldades, crescimento, riquezas. Hoje enfrenta dificuldades impostas pelo governo federal. Como você vê o panorama atual dessa mola mestre? Olha, eu quero dizer que o que eu vejo, o que eu enxergo, nada. Eu não enxergo uma luz, por pequena que seja lá no fundo. O Brasil virou, eu quero falar um pouquinho, eu sou religioso e eu sempre estudei a Bíblia. E a Bíblia sempre nos diz que no tempo do fim, o mundo iria sempre de mal a pior, enganando e sendo enganado. Mas eu sempre dizia, isso aí não é para mim. Isso aí vai ser muito além de mim. Talvez meus filhos, meus netos vão passar por isso. Agora, eu hoje estou vendo que eu estava errado. Está tudo tão rápido, tão rápido, que é todo, cada dia aumenta mais. Tem um adagio que diz que o homem só não vale, não vale nada, né? Parece que dizem isso assim, que o homem só não vale nada. Aí que eu comecei, já estava com 31 anos, tipo, vou ter que ter um jeito. Aí que eu conheci essa joia aqui. É que aí me alegrou mais o coração. Aí começou a vir a vida a melhorar. Agora, vice-prefeito Sérgio Marocco, uma vez por mês, todos os tapenses, de forma totalmente aberta ao público e gratuito, estão tendo a oportunidade de compartilhar conhecimento, desenvolver o município através do conhecimento. Qual o tamanho da tua satisfação em ver o sucesso já dessa terceira edição e ver, principalmente, o projeto consolidado? A gente conversava lá nos primórdios, ainda quando a ideia estava saindo do papel, e ver que essa ideia foi para a prática e que o público e a sociedade de TAPS está aceitando e participando. Boa noite. Eu não tenho como medir. É incomensurável a alegria de poder ajudar a resgatar a história de TAPS. Esses homens que tanto lutaram há apenas 100 anos. 100 anos não é nada na história. E agora nós teremos um arquivo aonde ficam registrados todos esses acontecimentos. Já tivemos o Neri, já tivemos o Clowny, temos agora o Salustiano. Agora, em dia 26 de setembro, teremos a Secretaria de Educação mostrando o que era a nossa educação há 50, 60, 70 anos atrás. Tudo isso, Volter e Conexão, tudo isso vai nos enchendo de uma alegria normal. Não é nada de maior. Nós estamos fazendo a nossa obrigação, já que temos condições, a da Prefeitura Municipal, a Secretaria de Educação, a tecnologia, onde o Júnior é brilhante nessa situação. Nós vamos ter um arquivo para daqui a 100 anos ver isso aí. Aqueles que daqui a 100 anos procurarem vão saber o que aconteceu nos últimos anos aqui. Toda a história, a luta heróica desses homens, a luta heróica dos professores que vão falar agora dia 26 de setembro, dos outros que já falaram. Enfim, povo sem história, sem passado, o futuro é perigoso. Nós voltamos amanhã a partir do meio-dia com mais uma edição do programa Conexão, programa da Prefeitura Municipal aqui de Itapes. Eu trabalhei sempre para alimentar o nosso povo, o nosso povo é perigoso. Eu quero agradecer a atenção de todos e desejar uma boa noite e que Deus os acompanhe. Aplausos 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 Aplausos